Oi gente, quem está fazendo agora a reportagem sou eu E a gente está aqui hoje, é o dia do furacão da Sandy Ainda não encontrou o Junior, está perturbando aqui em Nova York E a gente está mostrando aqui onde a gente mora É bem tranquilinho Lá está bem o vento, lá fora está o vento todo A gente está aqui vendo o noticiário Estão passando sempre as informações sobre os lugares que estão inundados Os lugares que caem no árvore Mas por enquanto aqui está tranquilo Aí como a gente está em casa, sem fazer nada A fome começa a bater Aí a gente resolveu fazer a nossa jantinha Aí está aqui o homem da casa Fazendo a nossa jantinha gostosa E aí meu amor, o que tem para comer hoje? Pô cara, olha só, hoje a gente tem aí um ensopadinho O pessoal chama aqui de canned food É um beef stew Que a gente tem aí E aí agora a gente está preparando aqui também Botando água para ferver Porque a gente vai preparar um Aí a água já está fervendo Agora a gente vai preparar um macaroni with cheese Muito popular aqui Gente, e o macarrão com queijo vem assim, olha O queijo vem aqui no saquinho Não pode esquecer do... E o macarrão vem na caixinha Não pode esquecer do óleo Para não grudar Salzinho Olha Olha lá Olha lá a carninha que a gente está fazendo O salzinho que vem assim, olha Solte E olha, olha Olha a pressão É, olha High pressure Aí gente, ó Aqui a nossa cozinhazinha Ó, que tem aqui As coisinhas tudinho bonitinho Forninha, cafeteira Ó, as coisinhas Bem estilo cozinha americana Ó, com a passagem para lá Para a sala Aí aqui a nossa geladeira Que a gente ataca toda hora Ó, não tem muita coisa agora não Mas a gente já comeu tanto hoje Ó, frutinha Pimentinha Suquinho Ó, um monte de coisinha Saladinha Viu mãe? Eu ainda consigo comer fruta aqui Fruta, verduras Estou tentando manter uma dieta mais saudável, ó Aqui onde a gente come Nossa mesinha Olha o tempo Bem, gente É isso aí Também a gente vai terminando Nada como mais um dia Vendo o Furacão Sandy Que ainda não encontrou o Júnior E a gente aqui Fazendo a nossa gentinha E pé no Nova York No Brooklyn É isso aí, gente Valeu Tchau, tchau